Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais videoblogs pro canal E dessa vez eu estou aqui no Toy of Hell junto com a Mila Oi gente E hoje nós vemos aqui pra gravar o desafio Se cair ou morrer, coloca um item da Ski de Natal Ui, quem amou, grita eu Ai cara, eu amo, eu amo Eu adoro, então vamos lá começar Essa fase é chata Ai é mesmo gente, já vou a fase de cima pulando Lasqueiro, papai noel, quer dizer, o buraco de neve Peguei um chapéu Ai deixa eu tirar esse efeito de copa Ai, a Mila com a trilha verde É, não, pelo amor de Deus Que tristeza Entrei aqui também, tava toda azul com a minha skin Por que que você botou o chapéu? Eu peguei lá no buraco de neve, lá embaixo É? Não sabe se grava, botar a Lari toda careca com o chapéuzinho rosa Gente, ai meu Deus, cadê a coisa? Ai, é só pisar no buraco de neve que você pega o chapéuzinho Ai que tristeza Gente, eu demorei pra trazer, começar a trazer os vídeos de Natal aqui no canal Porque eu tava crente que o Exa vinha Todo mundo tava, velho Gente, eu não, juro De verdade, eu vou botar minhas expectativas agora em outra coisa Porque pelo amor de Deus Exatamente, tá triste Tá triste, gente Tá triste, já morri aqui Que tristeza, vou colocar bem Minha face Bota sua face Jeter, nossas skins estão lindas Vocês vão amar Tá linda mesmo, vocês vão adorar Ah, já morri Lasqueira Vamos deixar essa aqui que coisa muito rápido, gente Não, pelo amor de Deus A Mila já vai colocar o primeiro item Vamos ver qual que é O item que eu pedi Gente, qual que é mesmo? Ah, tá, é esse aqui, ó Calma Coloquei minha face froquinho Que aqui no Brasil não neva, mas eu tenho a face froquinho Ó, gente E a minha face Essa aqui de Natal, bem fofinha Olha A maquiagem Ai, que policinha Pode Fofinha Ai, eu quero pegar o itapéuzinho Cadê, gente? Pisei aqui Ai, peguei Ai, seu chapéu Meu Deus, gente A gente inventou aqui um pé desse, véi Sim, desse jeito E o tower nunca muda Todo ano é a mesma coisa Meu Deus, sim, cara Como pode, né? O jogo tão parado Não é tão bom Exato Eles tinham que colocar de perfeitos de Natal Sei lá, trilha com floco É, nossa Aquela trilha com coisa de candy cane Candy cane Exato Ou rena Ia ficar muito top, véi Tinha que renovar no Halloween Sim Nossa, meu Deus, que ódio Abrobra Na Páscoa Um coelho Sim Nossa, ia ficar muito legal Eles podiam decorar, né? O tower Colocar fase de Natal Sim Fases temáticas Gente Se eu fosse dona do tower Eu com certeza faria isso, véi Ia ficar muito top Exatamente O dono do tower Já não tá nem pra nada mais Nossa, não tá, gente Não tá Ai, eu caí Por isso que caiu as coisas do tower A visibilidade Porque é tudo a mesma coisa, véi Explodindo um bar, sabe? Exatamente Gente, eu tenho uma luva 3D Eu só não precisava aparecer Ai, eu caí Tem que colocar Gente, será que eu caí outra hora? Você disse que tinha caído lá Sei lá Mesmo, gente Eu acho que eu caí Calma, eu caí, gente Pelo amor de Deus Eu caí duas vezes Esqueci de botar o... Jesus O babado Gente, eu coloquei a minha luvinha Uma luvinha bem bonitinha Mas não apareceu Porque aí tem 3D Então eu coloquei aqui meu colar de froquinho Tá bom? Beijo Se vocês quiserem ver minha luvinha É só vocês irem lá no meu perfil Tá bem bonitinha a luvinha Ai, gente É muito lindinha a luvinha Sério Eu achei tudo para todos Aham Muito lindo Ui Gente, como é duas coisas que eu tenho que botar Eu já vou colocar aqui, ó Sai Ai, peraí Calma aí Calma aí É o fecho Ai, o fecho Ai, minha gente Calma aí Que eu vou dar É o fecho Calma, se eu botei isso Agora é o que mais? Que eu tenho o que? Ah, eu tenho isso aqui Calma Toda vez que a gente gravar um vídeo assim De colocar skin Eu coloco a skin que eu quero montar Aí eu tiro E aí nos receitos vai ficar os últimos itens meu Que eu coloquei Ah, é? Aham Bom saber, viu, gatinha Laridicas Você acredita? Meu Deus É Laridicas Laridicas E é isso É isso Ui Ui Ai, caramba Ai, que ódio Tudo bem Eu vou colocar esses meus froquinhos do rosto, gente Eu tô metendo froca aqui Meu Deus Sim Cadê meu negócio que saiu do rosto Que eu quero saber Acabei de colocar meu negócio do rosto Botei o negócio e saiu outra coisa Lasqueira Ai, gente, passação Ramila meia hora procurando um item Gente, juro Eu botei o negócio no rosto e sumiu o outro Acontece mesmo Que ódio Ai, Jesus Aê Olha só o que eu botei Eu botei um colar e um negocinho na minha boca Um arrozinho de natal Arrasou É um doce Um bem gostoso Delícia Ui Ui A fase Ui 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 Cai Brasil Jesus Jesus A bichinha já caiu Um pouco Ui, mas cai também aqui Olha Ai, Deus Aê, eu coloquei meus froquinhos pendurados na cabeça Ai, que fofinha 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 Eu amo natal Amo natal, gente Eu também Amo natal Meu Deus Meu Deus, gente Eu nem vi um negócio passando laser Eu só fui Eu caí de novo Gente, coloquei meu brico de doce De carey Ui, Brasil Cone A Mila Com a arvorezinha na boca Com o colarzinho Ai, como eu tô linda, né, gente Fofinha Olha o meu cabelinho Cadê a Mila? Aqui, gente Cadê meu rosto? A Mila coloca uma coisa e some outra Gente, eu tô tendo um treco já, cara Eu boto uma coisa e some outra Não tô gostando de sair, não Tô gostando de sair, não, cara Pelo amor de Deus Deixa eu botar de novo Lá vai eu Jesus Ui 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 Passei Ui, Jesus Ai, eu quero chegar lá no topo Ai, agora Ai, que cabelinho lindo, gente Muito lindo, né Arrasamos nas nossas skins Quero chegar lá no topo Ai, eu também, viu Ai, eu bati a cabeça Parabéns Da primeira não vale, né, amiga Vale Cai da primeira? Sim Ah, então eu vou botar, gente Que eu caí Calma ainda que eu vou botar Coloquei aqui meu fonezinho Com um chapéuzinho Bem tchu-chuco A bichinha nem sabe Você tem a skin montada? Tenho Olha lá o que que tá faltando Pra você colocar Deixa eu ver, gente Ah, tá aqui Achei Caracas, meu Some, eu boto uma coisa E some outra Pelo amor de Deus, cara Nossa senhora Para com isso Deixa eu dar meu feixe aqui No vídeo da minha amiga Ai, tá muito bom isso Tá muito, gente Tá me estressando Ai, que bonitinha que eu tô, gente Ai, eu sou linda Ai, quem disse Cabeça caixa d'água Ega Começou, gente E garota represa Oi, Rio Tietê Ô, gente O Rio Tietê aqui é triste Quando eu fui pra BG Eu passei pelo Rio Tietê Jesus amado Eu acho que eu nunca Tô passando pelo Rio Tietê Gente, eu moro em São Paulo Nunca? Nunca? Ah, nunca Só se eu passei, não sei Mas, gente Ah, não Se você tivesse passado Você saberia Você teria sentido Nossa, de verdade, gente Porque é triste, viu Nossa Senhora 50% da população morre Após passar pelo Rio Tietê Caramba, velho Nossa Senhora Você tem que passar lá Com pano no nariz Exato Ui, eu acho que eu caí Não coloquei nenhum item Peraí, gente Vou colocar Ah, ficou sim Ai, morri Ui Ah, mas tem que colocar o item também Começou, começou Olha, não Aqui, coloquei meu cabelite Peraí Deixa eu ver Pegatinha Ai, a Mila colocou os dois da cabeça Vai colocar o que agora? É, coloquei Vou botar meu lacinho Será se é esse, gente? O meu lacinho? Nem eu sei Nem a menina sabe Nem eu sei, Brasile Muito bom Ai, aqui Ui 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 Quase Aqui Ai, aqui Deixa eu ver Deixa eu zoiar Hum Deixa eu ver Se me esquece Eu tô fazendo Se eu tô fazendo Errada É, que eu esqueci Se eu faço mesmo Ai, eu acho que assim É, gente Tá certo Só o negócio do meu rosto Que saiu Que ódio, gente Já é a trigésima coisa Que sai da Mila Nesse vídeo Aham Com certeza, gente Pelo amor de Deus Não aguento mais isso Minha face Tá saindo Ai, que fofinha Nossa, gente Acho que até depois desse vídeo Eu não vou mais usar uns trecos Que eu tinha botado na cabeça Porque assim Tá tão bonitinha Sem Bela Assim na minha testa Sabe Ai Ela mudou de skin No meio dos vídeos de Natal Ui Caiu Ah, na primeira fase Eu já caí Eu caí também Gente, coloquei aqui O meu tutuzinho Bem lindo Ai, como ela tá linda, gente Meu tutum A Mila Colocando um lacinho Vai colocar o que agora? Agora, amiga Eu vou colocar Deixa eu ver Eu vou botar aqui Eu vou botar Ah Não sei Ah, meu brinco Aê Ui Caiu Tudo bem, gente Tudo bem, Zé Suí É, garota Você caiu bem pregado Ai, gente Eu acho que eu tô pronta Coloquei minha skin inteira Gente, pelo amor de Deus Falta quantos pra você? Falta a roupa Falta a roupa Ih, deixa eu ver aqui Amiga, só falta a roupa Nossa, gente Eu tô gostando assim, ó Cadê o brinco? É, sim, sim Eu vou ter o brinco Lembra aqueles negocinho Que eu tenho na minha testa, amiga? Não Aquele tanto de trequinho Vé, boneco de papai noel E é, isso e aquilo Flutuando na cabeça? Não, flutuando não Na testa mesmo Ai, não é flutuando Ai, mas eu morri Eu vou botar Ui Tá, vou botar E aí encerrar o vídeo Que ia ser a completa Que as noobs caíram mais Que sei lá o quê Nossa, sim Bem isso, velho Meu Deus do céu, cara Jesus, tá triste Viu, minha gente Tá triste Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal E a tchauzinho das noticações E de seguir todas as redes sociais Mas só esse beijo, até a próxima, tchau Tchau Tchau